Olá meu povo de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui a gente fala de tudo um pouquinho, mas o nosso assunto principal é sobre o meu ramo de negócio, que é uma mercearia. Porém, se você não tem uma mercearia, mas tem uma lojinha de roupa, uma lanchonete, um bar, qualquer coisinha que seja um empreendimento seu, seja muito bem-vindo, porque aqui você com certeza vai tirar dicas, vai ter ideias de colocar e de implementar no teu negócio, tá bom? Gente, o que eu quero falar com vocês hoje, neste vídeo? Então, eu quero focar aí num comentário, tá? De um rapaz que comentou aqui nos vídeos. Ele disse assim, que está muito difícil dele competir com as distribuidoras de bebida que tem próximo a ele. Então, gente, ele disse assim, que está muito difícil de competir com os preços das distribuidoras que tem próximo a ele, né? Ele disse assim, que tem coisas que ele já está com o preço bem abaixo, praticamente chegando perto do preço das distribuidoras e dos mercados grandes. E que está difícil, porque assim, as pessoas, se ele aumentar o preço, ele está vendendo bem barato, né, as bebidas. E se ele aumentar o preço, para ganhar o preço justo, que ele merece, né, porque com certeza ele gastou combustível, ele fica lá o dia inteiro e tal. As pessoas deixam de comprar. E ele me pediu assim, uma dica, né, o que fazer nessa situação. Bom, mexer no preço, eu nem vou te dar esse tipo de dica, tá? Porque eu acredito que você já está aí no osso, né, conseguindo chegar aí no preço da distribuidora. Mas tem uma coisa assim que eu vejo que funciona. Vamos supor, a distribuidora de bebida, ela é focada nas bebidas. Tem algumas distribuidoras que colocam alguma coisa de mercearia, coisas poucas. E eles jogam uma porcentagem até um pouco mais alta, porque não é o foco principal deles. Então, eles têm alguma coisa de mercearia, mas geralmente eles nem colocam a porcentagem assim, do jeito que a gente coloca, 30%. Às vezes até coloca 20%, porque não é o foco principal deles. Então, às vezes eles cobram, até cobrando um pouco mais caro. Porque é uma coisa emergencial e tá ali, e o foco deles principal é a bebida, né. Então, eles jogam porcentagens baixíssimas nas bebidas. Porque é o foco principal, porque tem um giro bem rápido pra eles. E, às vezes, se eles tiverem alguma coisa de mercearia, geralmente a porcentagem é maior. E eles não vão ficar procurando competir com você ou com outro mercado que tenha próximo, tá? Então, o que eu digo pra vocês? Então, gente, por não ser o foco principal, né, como eu disse pra vocês, eles acabam colocando bem abaixo dos preços da gente a bebida por dois motivos. Um é o foco principal deles, onde eles vão ter o giro mais rápido. E outro, eles pegam geralmente direto, né. Pegam cargas, pegam paletes fechados. Então, você não vai conseguir mesmo chegar no preço deles, porque o teu foco não é só bebida. Então, você não vai investir todo o teu dinheiro num pallet disso, num pallet daquilo que é o que sai mais barato. Então, qual dica que eu posso dar pra você? Ou pra qualquer um aí que esteja com esse problema, que tem distribuidora perto, que tem bar perto, que não dá pra competir preço? Foque num produto ou nos produtos que só você vende e eles não. Então, aquele produto que a clientela vai sempre atrás, então você começa a investir menos no refrigerante, tá? Na bebida, sei lá, que você esteja competindo com a distribuidora. Não elimina essas bebidas. Porque tem pessoa que vai passar cartão e não quer passar cartão em dois lugares. Ou tem pessoas que é prática e quer comprar tudo num lugar só. Então, vai acabar comprando com você independente do preço que está, tá bom? Então, você deixa lá um estoque um pouco reduzido das bebidas que você não está conseguindo chegar no preço. Joga teu preço justo, tá? Mantenha teu preço justo, não vá perder por causa disso. Mas, foque de produtos que você tenha e eles não. E que as pessoas vão sempre estar procurando com você. Então, se você comprava um estoque X daquele produto e um Y das bebidas, você vai reduzir as bebidas e focar naquele produto que você tem uma grande saída, que você tem uma grande procura. Vê se você consiga colocar até umas porcentagens mais agradáveis pra atrair o teu cliente pra aquele produto e inconscientemente ele acabar levando a bebida no meio das outras mercadorias. Os mercados grandes, é assim que eles fazem, sabe? Tem muito preço de mercado grande que, gente, você vai ver, você fala assim Nossa, isso aqui tá muito caro. Quando você vai ver só aquele produto. Mas, aí o que eles fazem? Eles colocam uma bebida de uma promoção de algum produto que é essencial pra pessoa. A pessoa já tá lá mesmo, acaba pegando aquele produto da promoção, um outro que também esteja promocionado, um outro que esteja promocionado e acaba levando o produto que está bem acima dos valores. Porque a pessoa acaba falando Ah, eu já tô aqui mesmo, vou levar. Ah, ou vou passar cartão, não vou ficar passando cartão em vários lugares, ou eu não vou andar em tal outro lugar se eu já tô aqui mesmo. Então, a dica que eu te dou é isso. Foca, tá? Foca naquele produto, tá? Eu, hoje em dia, se eu for ver, o que eu vendia de bomboniere antes não é o que eu vendo hoje, tá? Antes, a procura pelas minhas partes de mercearia era menor e eu, às vezes, não conseguia chegar no preço dos meus concorrentes porque eles tinham mais estoque, eles conseguiam mais preço. E aí, o que eu fazia? Eu focava na parte que mais tinha saída, que era o meu sorvete na época e a parte de bomboniere, tá? Hoje em dia, a parte de bomboniere não tá mais aquela coisa que era antes, mas continua, né? Eu tenho aqui, mas naquela época eu focava, tipo assim, eu comprava, tipo, 60% de bomboniere, sabe, assim, e sorvete e tal e os outros 40% do que eu comprava era a parte de mercearia e era tudo bem, bem reduzido porque eu sabia, assim, que às vezes a pessoa vinha, comprava alguma coisa e já via Ah, aqui tem um arroz, eu vou levar daqui mesmo. Às vezes nem prestava atenção no preço que tava mais caro do que nos concorrentes, só que já tava aqui com a criança assistindo que queria um doce, que queria um sorvete Ah, eu vou passar cartão, então eu vou passar tudo aqui pra mim não tem que passar o teu sorvete aqui o teu doce aqui e o arroz lá no outro lugar Então foi assim que eu comecei a impulsionar a venda Não conseguia, muitas vezes, chegar no preço do concorrente porque eu comprava quantidades seduzidas mas focava no meu principal objeto de atrair meus clientes que era o sorvete e a parte da bomboniere Então quando as pessoas vinham comprar essa parte e às vezes precisava de alguma mercadoria da mercearia elas acabavam comprando porque já tava aqui mesmo Então, gente, a dica pra vocês aí que tá com esse problema fica essa Foca no produto que você mais vende, tá? Porque sempre, todos os lugares têm um carro-chefe Então você foca ali no teu carro-chefe e a bebida, por consequência, você tem que ter, né? Porque vai ser, vai ter, sempre tem um cliente que não liga pra essas coisas e vai querer comprar mas não vai ser o teu foco principal Porque às vezes, e não adianta você querer se desgastar e se estressar e acabar perdendo sabe, vendendo por preço praticamente o que você pegou ou às vezes nem colocar porcentagem só fazer aquele de vai e vem porque a distribuidora tem esses preços que você não vai conseguir competir com eles igual eu tô falando, eles compram paletes fechados com preço muito abaixo ao menos distribuidora de verdade que eu compro bastante é assim, toda semana tá chegando um caminhão com paletes e paletes de refrigerante, de cerveja disso, daquilo igual aqui, aqui tem um monte de bar um monte e eu vendo latinhas de cerveja como eu sou mercadinho aqui o meu vizinho é mercadinho o da frente é mercadinho tipo assim, a gente vende aquela grossinha tem uma marca que eu vendo por 3 e tem uma marca que eu vendo por 3,50 aquela grossinha de 350 ml eles são bar e vendem aquelas fininhas de 269 ml a marca que eu vendo a 3 a grossa, eles vendem a 3, a fininha e a outra que eu vendo a 3,50 a grossa de 3,50 eles vendem a 4, 4,50 e eles deixam de vender? não, porque o povo já tá lá mesmo jogando sinuca às vezes ele bota um churrasco lá na frente então a pessoa já tá ali mesmo vai comprando, vai comprando que nem vê ele não deixa de vender por causa disso o bar é praticamente na minha frente sabe assim só aquelas pessoas que às vezes vai tomar lá em casa e tal e não quer pagar mais caro ah não, eu vou tomar na minha casa então eu vou comprar aqui com a Morena que é mais barato ou então tipo assim tem muitas mulheres que bebem cerveja e não gostam de entrar em bar e aí ela sente mais a vontade de entrar aqui e comprar comigo né porque é lugar de família e tal então eu vou comprar ali com a Morena e tal mas é coisa assim que eles não chegam no preço que eu tenho porque eu sou mercadinho meu foco não é a cerveja meu foco é as outras mercadorias e mesmo assim eu ainda consigo chegar num preço ok agora eles que dependem de vender a bebida alcoólica já é um pouco mais caro só que aí o que que acontece? as garrafas, os litrões aquelas garrafinhas de vidro é muito, muito mais barato do que nos outros lugares tipo assim, se você colocar num mercadinho você não vai fazer um preço de litrão de garrafa, de cerveja o preço que eles vendem, entendeu? a troca é isso certo? e também porque eles deixam mais barata a garrafa e o litrão porque é o que dá movimento porque tipo assim a pessoa que vai tomar uma garrafa um litrão ele vai ocupar a mesa não vai tomar apenas uma vai tomar várias ali sentada reunindo com os amigos vai jogar sinuca vai conversar vai jogar conversa fora e os que vai pegar latinha geralmente vai pegar uma latinha outra e vai embora muitas vezes os baros é isso a pessoa só chega e fala dá uma latinha aí e sai andando quando pede uma garrafa um litrão vai sentar vai ficar ali, entendeu? então por isso que eles comem o mais caro por ser um produto que eles vendem menos e que a pessoa geralmente não vai consumir outros produtos do bar eu espero que você tenha entendido a minha linha de raciocínio espero que eu tenha te ajudado um beijo de luz no coração e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo Obrigado.